Grã-Jamianda estamos aqui acelerando Acelerando a poliçaquinha Acelerando o carro A poliçaquinha Acelerando 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 Ae Vamos aqui do Paraná Fazendo o carreto de São Paulo Acelerando a poliçaquinha Acelerando Acelerando Ae que vai Podia que esse GP é uma amiga minha Leve Só puxando a bike Então tá leve De boa Noventinha né tio É Noventinha Então que vamos Ei pagou tudo Tá normal Bateria? Tá funcionando Não É pra economizar a tela Ah É pra economizar a tela Mas se apertar um pouquinho em cima Se dá assim Dá só um pouquinho Entendi entendi É só pra economizar a bateria Aqui tem edição Depende do que a gente tá hein tio É Aí Qual o nome que você vai fazer Leroy Merlin Eu vi aí ó Leroy Merlin Eu vi de moto aí Vocês vi de moto Aí Eu acho que é aqui que o pessoal vem É E aí em São Paulo Vai jogar Baruí 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 Olha lá Mostrando aqui Olha eu gosto de andar hein Rafael O senhor O senhor Pegou o carro com gás Ele não passa É Nós trabalha com gás né O senhor trabalha com frete Trabalha com gás Aí Tá bom né Vou mostrar ó Vou mostrar ó Esqueci Minuto 53 Minuto 53 Vai direta Vai direta Não tem atenção nenhuma Tem que nem vendo Vai de Londrina Vai parar num É Aí Olha os londrinenses falando no vídeo o prédio legal vai embora olha o paliozinho paliozinho tá gostoso hoje, mas tem que ter 3 graus ali atrás mas acho que tá tudo isso não pra esse tipo eu tô 90 por lá, mas eu quero ir me filmando pra dar uma radazinha, vacilar radazinha, não, vira não aqui você tocar o pau vai parar lá dentro de Presidente Pitassi vai embora divisa já vamos ver gostoso o tempo parece que vai chover será que vai chover? vai dar uma boa no pia olha lá a chuva lá não sei se no vídeo vai dá pra ver no vídeo divisa da chuva lá em cima a câmera é boa gostei desse negocinho legalzinho, esse é o baratinho vai bater pra ver esse não é o HD ainda o HD é assim, mas esse é o melhor do que esse é um pouquinho mais caro tá chegando a 6 já o cara vai se empolga se empolga tem a carne é, eu tenho ele o que é esse calpão em cima aí? grande olha lá olha lá o HD tem curva, migrante e chefe tá então, tá bora 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 é cor e cacete, né tio é aí, ó videozinho, 5 minutos já, hein segura de vídeo eita, é bom bom mas é que, ó lá Fulaminha, polícia rondombiária e no índio vamos subir vamos parar até aqui já, amigo outro, é bom essa polícia vamos embora é, não era, bandeira que a gente já tava lá no treino de rodanel depois passar rodanel aí começa a ver a cidade entendeu? vai que vai vai, vem aqui aqui é sentido o quê? no sentido o quê aqui? então, ele vai pra Cotia, Grandes Avianas, São Roque, é, Águas de São Paulo, perdão, é, Calcaia do Alto, e aí, tem alguma cidade aí pra dentro, ele tá descendo então em Sorocaba, é, em Sorocaba, é, em Sorocaba, alumínio, Sorocaba, vai ter ali a traca, né, Vagem Grande, muitas coisas lá mas no sentido de São Paulo ele tá descendo, no caso é, voltando ele tá indo pra frente, olha lá, olha lá, São Roque, no centro, já tem ali ó, vai voltando, São Roque, vem, por dentro da cidade ah, São Roque, olha lá, Cotia Cotia, São Roque, Grandes Vianas, não vai na Grandes Vianas, né e a Lodipé, né, já tá quase 5km pra sair da rodinha legal tchau